Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do Sinto de Aquário, vou fazer as vossas três casas astrais, lembre-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, daí eu colocar três casas astrais que serão escolhidas através da energia espiritual e vocês terão que enquadrar se as três casas passam ou ressoam com vocês ou se poderá haver uma casa ou outra que poderá não ressoar tanto, libertem a mensagem, como eu digo sempre, não forcem as mensagens a enquadrar a vocês ou à vossa vida quando não fazem qualquer sentido para vocês, soltem-nas. Aqueles que querem participar, está a decorrer durante este mês de Abril, até o final do mês de Abril, o sorteio para dois prémios, o vídeo está na playlist do canal para o mês de Abril, diz lá sorteio para o mês de Abril, todos aqueles que querem ou têm interesse de concorrer, vocês devem assistir a esse vídeo e então participar e seguir os critérios do sorteio, como eu sempre digo, que tem a ver com os três critérios, que têm que ser iguais para todos vocês e boa sorte a todos aqueles que querem participar. Desta vez são dois prémios, por isso quem estiver interessado está na playlist do canal, o vídeo para Abril, o sorteio para Abril. Vamos ver então quais são as três casas astrais que a espiritualidade tem para vocês, que querem trazer para vocês. Eu vou utilizar dois taros e este oráculo, que está aqui o resto das lâminas. Estas são as seis lâminas das casas astrais e eu destas seis lâminas, eu vou tirar três lâminas que a espiritualidade me indique. Meu querido e sagrado coração de Jesus, eu te peço permissão, por favor, permite-me invocar todos os teus seres de luz que trabalham através do amor da verdade e da justiça divina. Que sejam todos bem-vindos em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao meu anjo da quarta, ao meu guia espiritual mentor, também que seja muito bem-vindo, minha gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Mostrem, por favor, qual é as casas astrais para a leitura de Aquário. As três casas, por favor, astrais para Aquário. Vocês têm carreira, sucesso e dinheiro. A vossa leitura a nível de energias principais está muito idêntica à de Aquário. Não veio uma única carta que falasse de sentimentos. Tem a ver com carreira, qualquer área profissional que vocês tenham, sucesso igualmente e dinheiro. Vamos ver quais são as energias principais com este deck de Tarot. Eu vou tirar duas lâminas deste deck para cada casa astral. Meus queridos seres de luz, por favor, eu vos imploro. Mostraim-me a mensagem que devo transmitir para Aquário. Mostraim-me, por favor, a mensagem que devo transmitir a Aquário em relação à sua carreira, ao seu sucesso e ao dinheiro. Quais as energias principais para cada casa astral, por favor. Gratidão em nome de todos nós. Grata. Mostraim-me, por favor, quais são as energias principais para Aquário na carreira, por favor. Qual é a energia para a carreira? As duas lâminas, por favor, para a carreira. Signo de Aquário. Mostraim-me, por favor. Eu já te vi. Vocês têm o seis de árvores que eu recebendo, que é a notar ou tradicional, é o seis de ouros. E os enamorados. Pode haver aqui algum tipo de decisão na vossa carreira, de forma a trazer equilíbrio ou receber em equilíbrio, seja a nível de satisfação, seja a nível monetário, porque a carreira também engloba o pagamento, aquilo que vocês ganham, mas que tem a ver com uma escolha que vocês terão que fazer a partir do vosso coração, a nível de carreira. Uma escolha na carreira a partir do coração e não tanto da mente. Mostraim-me, por favor, o sucesso. As duas lâminas do sucesso para Aquário são muitas. Sucesso, por favor, para Aquário. Vocês têm o de pendurado. Nesta carta chama-se a revolução. O dar a volta, ver as coisas de uma outra perspetiva. E acho que tem a ver com a vossa área de carreira. E o começo, o louco, a iniciação. Um novo ponto de vista em direção ao sucesso. É quase como se houvesse aqui, da vossa parte, pode ter a ver com a área da carreira, porque há aqui uma escolha que vocês, por mais difícil que seja, vocês têm que fazer uma escolha a partir daquilo que vos traz mais emoção, mais a felicidade, de forma a trazer equilíbrio, porque o 6 de ouros é equilíbrio. O dar e o receber, o vosso esforço e o ganho, de forma a que seja equilibrado. O sucesso é quase como se me mostrasse aqui que vocês estão quase como a sacrificar algo ou a ter um ponto de vista totalmente diferente de onde vocês querem obter sucesso ou de onde o vosso sucesso surgirá. E daí o tal início, a tal iniciação em algo possivelmente novo ou mudar coisas que vos levam ao sucesso que vocês querem alcançar. O dinheiro, por favor. O dinheiro, por favor. Mostrem-me o dinheiro, por favor. As de ouros e o sete de copas, a escolha. Eu até vou tirar esta que ela queria falar. Sete de ouros. Sete de copas, sete de ouros. Sete de sete. Quatro de ouros, crescimento. Esta carta, neste deck, chama-se crescimento. Quatro de ouros neste deck, chama-se crescimento. Eu sou muito sincera. De todas as leituras que eu já fiz até agora, a vossa leitura é a leitura que está mais direcionada. Eu não sinto nada de... eu já vos tinha dito nada a ver com o sentimento, mas sim a ver com a matéria, com a prosperidade, com os ganhos, com... Mais financeiro, mais financeiro, mais financeiro. Há algum tipo de escolha, como eu ainda agora vos falei, a nível de carreira. Uma escolha que vocês estão a ponderar, uma escolha que para vocês é bastante difícil. Mas é a busca ou ir em busca de algo que realmente não traga só o benefício financeiro, mas traga o benefício emocional para vocês. O sucesso tem a ver com este ponto de vista, com esta nova forma de ver o vosso sucesso, de ver a vossa carreira, de ver a vossa vida e realmente lançarem-se em algo novo, com uma visão nova, em direção ao sucesso. A nível de dinheiro, vocês têm o as de ouros, que é a abundância, sete de copas e o sete de ouros, que nos fala de escolhas, a contemplação de escolhas, a observação de escolhas, de oportunidades. E volta-me a falar de escolhas que já me tinha falado aqui a nível da vossa carreira. A vossa leitura está muito direcionada à matéria, à mudança, mas é a nível de matéria, finanças, sucesso e carreira. E eu não tenho cartas aqui que me falem, uma única carta que me falem a nível de sentimento. Vocês se calhar podem estar muito direcionados energeticamente, se calhar para melhorias financeiras ou para novos objetivos, novos projetos financeiros e é o que está a sair. Mas se é realmente a energia com que vocês estão a vibrar, é uma energia muito positiva, muito positiva mesmo. Vamos ver o que é que nos diz com o tarot. Que não são às vezes só coisas boas, mas o que é certo é que a energia principal é uma energia de olhar novos horizontes, mudar perspetivas, mudar formas de agir, mudar formas de atuar e querer investir, investir isto é, investir em vocês, em trazer algo novo, em lançar-se algo novo, mas algo que traga não só, como ainda agora vos disse, o dinheiro, mas sim a satisfação de o ganhar. Aquele tipo de trabalho que a gente até pode ganhar menos, mas compensa com o prazer que nos dá a produzir, a fazer, a executar. Porque a maioria do nosso tempo de vida é passo no trabalho, na área de carreira. Mostrem por favor com o tarot o que é que me querem dizer sobre a carreira, o que mais me podem dizer sobre a carreira. Vocês têm cabaleiro de ouros. 10 de copas de satisfação pessoal. Eu disse que tinha a ver com o vosso coração, com a vossa satisfação. Uma oportunidade que vos preenche não só a nível de trazer o dinheiro, mas que vos preenche muito mais a nível de emoção, de satisfação. Uma área que realmente vocês sentem que pode não trazer os ganhos que a outra profissão trazia, mas que vos compensa a nível de... A gente quando faz algo que realmente gosta, a gente nem se importa do tempo que gasta. Às vezes até pode ser algo muito... Algo não muito bom. Porque a gente quando faz algo que gosta, a gente quer fazer e fazer e fazer. E muitas vezes trabalhamos de forma... Muitas horas de forma quase que exaustiva, porque nos dá prazer. E não é tanto o ganho, mas sim o prazer que nos dá. Aqui vocês têm que ter um pouco de cuidado em relação ao vosso tempo de entrega a esta área. Mas o que é certo é que é uma oportunidade. Uma escolha difícil para uma oportunidade que realmente vos preenche a nível emocional. E eu já vos tinha dito isso. O sucesso, por favor. Dez de bastos, a tal revolução, a tal transformação, o tal deixar para trás situações menos favoráveis no sucesso. Mais uma, por favor. Dez de baixo é o dez de paus. É quase como se vocês, ao sair desta energia de dependurado, que é o tal sacrifício. Que é o tal sacrifício. A luta, o fardo, o encargo, as dificuldades. Fez ou estará a fazer com que vocês tenham um ponto de vista diferente sobre e como alcançar o sucesso na vossa vida. E isso leva-os a um novo início. Ao risco, porque o louco fala muito, às vezes, do risco de sair da zona do conforto. Para ir em busca realmente do sucesso que vocês querem. O novo início, paz de ouros. O novo início, que por mais que pequeno que seja, que é uma iniciação, é o tal risco. Por mais pequeno que possa ser no início, é algo que vocês estão dispostos a tentar. É o que eu sinto aqui, é algo que vocês estão dispostos a tentar. Porque têm a dificuldade que vocês tiveram, ou os contratempos que vocês tiveram, a nível de obter sucesso na vossa vida, seja em que área for, porque o sucesso é muito relativo. É quase como se estas dificuldades tivessem feito vocês mais fortes. Fizesse-vos ver as coisas de uma perspectiva muito mais elevada, como uma sabedoria muito mais elevada, como uma mente muito mais evoluída, com expandir não só os vossos desejos, mas expandir também a vossa esperança, a vossa vontade de realização. O dinheiro, olha, ouros outra vez, nove de ouros, nove de ouros fala-nos de alguém que é capaz de construir a sua estabilidade financeira sozinho, ou sozinha. Nove de ouros, é neste deck, este nove de ouros fala-nos em trocas, em trocas justas, em trocas equilibradas. Abundância. Está por baixo do as de ouros. Imperatriz, nobo início, prosperidade. Nobo início, prosperidade, abundância. Linda a vossa energia, mas muito direcionada ao dinheiro. Sou sincera. Muito direcionada à carreira, sucesso e dinheiro. A vossa mensagem. Olhando o futuro. Dois de bastos. Dois de paus. Deixar para trás o que já morreu, o que já não tem mais solução, aquilo que já não traz mais emoção à vossa vida, e planear, mover-se em direção a algo novo, a um início novo, que traga realmente a estabilidade que vocês sabem que conseguem conquistar. Mesmo que tenham que haver este oito de espadas, mesmo que vocês tenham que enfrentar situações ou pessoas que possam não estar tão de acordo com as vossas ideias, ou com as vossas posições a nível de toma de ação. Porque há aqui uma mudança grande na vossa vida, principalmente a nível de carreira. E é esta mudança a nível de carreira que fará com que vocês iniciem uma busca nova, em busca do sucesso, que realmente vocês querem alcançar. E isso vai vos levar a um novo início, mas um início que traz abundância. Que no início pode ser algo inicial, muito pequeno, algo que não trará grandes lucros, porque o ouro é um dos elementos em que, por mais que seja estável, são elementos lentos para ver o fruto, para ver a tal abundância, a tal prosperidade que a gente deseja tanto ver. É um trabalho, uma luta e uma espera. Não é algo que vocês vão iniciar e obter logo. Não, é algo que vocês vão iniciar e vai levar o seu tempo para gerar. Mas o que é certo é que os leva a uma estabilidade monetária, a abundância e um novo início, próspero e fértil na vossa vida, através de contemplarem escolhas, contemplarem oportunidades na vossa vida, de modo a fazer a tal escolha em direção ao futuro. Há aqui escolhas a fazer, decisões a fazer, que têm a ver com oportunidades. que surgirão a nível de obterem dinheiro. Mostrem, por favor, a carreira, que mais me podem dizer com oráculo sobre a carreira. A corrente, ou cadeado, para nós chama-se cadeado. E é, esta corrente traz inventos, inventos que afetarão a tua vida. Tem a ver com a escolha. Invento que afetará a tua vida. A tal oportunidade. O papagaio. Esta mudança ou esta escolha, primeiramente, vocês não devem comunicá-la a muita gente, porque há aqui alguém, que é o papagaio, há aqui alguém que pode falar acerca dos vossos segredos ou dos vossos projetos. O segredo é a alma do negócio, meus queridos e minhas queridas. A nível de carreira, cuidado com quem vocês contam o vosso desejo de mudar ou de trazer algum tipo de mudança ou de escolha a nível de carreira, porque essa pessoa vai ouvir de vocês e vai contar a outros lados acerca dos vossos projetos. E, às vezes, quando a gente fala dos nossos projetos, dos nossos desejos a nível de carreira, quando nossos projetos são contados a alguém que não vibra, que não nos quer ver bem, faz com que haja, muitas das vezes, bloqueios e atrasos nas nossas escolhas e no nosso sucesso da nossa vida. Porque são pessoas que, às vezes, têm inveja, que não... Infelizmente, é assim, que não quer ver o outro melhor do que a si mesmo. Cuidado, a alma, o segredo é a alma do negócio. Mas que há aqui alguma correia ou corrente de inventos que irão afetar a vossa vida a nível de carreira? Sim. O barril. O que é que eu vos disse? Lembra-me-se de dizer no início da vossa mensagem que a vossa mensagem era só direcionada à matéria, aos bens materiais, à estabilidade, à prosperidade e ao sucesso. Veja o que eu vos sei no sucesso. O barril. Esta carta do barril fala que vocês podem sentir que existe um lago que é quase como se fosse uma falta, uma falta na vossa vida, que talvez seja amor, dinheiro ou objetivos. E eu acho que a nível de objetivos e dinheiro vocês têm. Porque a vossa leitura está direcionada a isso. E eu acho que vocês têm uma falha ou sentem a falta ou uma falha na área do amor. Na área do amor. E se calhar daí vocês se estarem a focar muito mais a nível de carreira, sucesso e dinheiro. Porque na área do amor é quase como se fosse o vosso bloqueio. É quase como se fosse, não, é o vosso bloqueio. É a área do amor. E se calhar vocês compensam este bloqueio na vossa vida com a conquista de objetivos, com a conquista de dinheiro, com a conquista de carreiras. Mas eu digo sempre isto, não vale a pena a gente tapar o sol com a peneira. O problema está lá. Enquanto a gente não encarar o problema de frente, e descobrir o porquê deste problema existir na nossa vida, ele vai continuar sempre lá. Daí eu fazer, e este canal fazer muitas das vezes, leituras que são direcionadas única e exclusivamente a vocês, para que vocês possam pensar, meditar sobre as mensagens que a espiritualidade traz até vocês. E vocês possam trabalhar às vezes bloqueios que vocês muitas das vezes não querem ver, não querem observar, pensam que ao colocar de lado que está resolvido e não está resolvido. Vejam, vocês têm sucesso a nível de dinheiro, a carreira, mas falta-os tratar do lado emocional. Vocês têm a carta do, o staff é tipo equipa, é o trabalho de equipa, e quando a gente tem equipa, são pessoas ao nosso redor, pessoas que nos apoiam. E aqui diz-nos que em algum tipo de dificuldade, e eu acho que a vossa dificuldade sinceramente está a ver muito com o lado emocional, vocês devem dar oportunidade de serem ajudados por pessoas próximas de vocês, porque pode haver pessoas próximas de vocês que realmente vos podem ajudar nos tempos mais difíceis, principalmente nos tempos mais difíceis e emocionais. Deixem-se ser ajudados. Às vezes o ajudar, às vezes é o conversar, o preencher a nossa, permitir que as pessoas nos estendam a mão, permitir às vezes um conselho, permitir às vezes que nos chamem à realidade, mesmo que a gente não goste da verdade. E vocês têm o ananás. O vosso problema é sentimental, reconciliação. Reconciliação. No sucesso. Apesar de vocês estarem focados a um início novo, a arriscar em algo novo, a deixar para trás fardos, eu como disse, o sucesso pode ser em qualquer área da vossa vida. Há aqui uma situação, e principalmente aqui que me fala muito, no lado do emocional, no lado do emocional, a qual vocês podem estar a passar nesta situação do tal sacrifício, do tal fardo, a qual vocês precisam permitir ser ajudados. Permitir ser ajudados para ultrapassarem esta fase menos boa, que pode ter a ver com o vosso lado emocional, porque ao lado de carreira e dinheiro, eu vejo-vos bem, para que possa existir até mesmo uma reconciliação. O que mais me podem dizer sobre o sucesso? O tal novo início, que pode parecer pequenino, mas é um início. É melhor do que remoer toda uma vida sobre algo que vocês podiam solucionar. Vocês têm o arco-íris. A maior parte difícil desta situação está quase ultrapassada. A maior parte mais difícil desta situação está quase ultrapassada. Vamos ver a nível de dinheiro. São muitas. Dinheiro, por favor, para aquário. Há algo no lado emocional que vocês têm que tratar. Vocês têm a escada subindo para o sucesso no dinheiro, subindo até ao sucesso ou em direção ao sucesso. Subindo em direção ao sucesso. O bolo, eu acho que traduzido é o boi. É o boi em português. E eu ainda agora disse-vos onde é que estava a tal carta? Oito espadas. Tem a ver com esta carta aqui. Não recuas perante a oposição. Mantém-te forte e vai em frente. A carta do oito espadas que ainda agora disse que pode haver aqui algum tipo de conflito ou algum tipo de abrecibidade ou oposição às vossas tomas de decisões àquilo que vocês querem direcionar-se neste momento esta carta diz-vos para vocês não recuarem em frente à oposição e mostrarem força e atitude de ir em frente na sua opção na vossa opção a nível de dinheiro. Mostrem, por favor, um pouco mais. O sol. Olha, cartas lindíssimas. A felicidade e o bem-estar estão a começar. Felicidade e o bem-estar estão a começar na área de dinheiro. Gente, vocês, a nível de dinheiro, sucesso e carreira, vocês têm cartas muito positivas. A nível de carreira, só tem aqui um chamadinho de atenção. Cuidado a quem vocês contam os vossos projetos, a quem contam as vossas decisões, porque pode haver aqui alguém que ouve de vocês e vai contar a outros as tais fofoquinhas e estas fofoquinhas pode chegar aos ouvidos de alguém que não vos quer ver bem e traz a diversidade, conflito, drama ou às vezes até mesmo emana energias densas na vossa vida e atrasa o tal sucesso e a tal mudança na vossa vida de carreira. A nível de dinheiro está excelente, é excelente. Vocês estão a caminhar em direção ao sucesso ou um novo início, um início de abundância, de prosperidade, de estabilidade econômica, de independência econômica através de uma escolha, através da observação de oportunidades e escolhas que chegaram até vocês e essa decisão lua de barba-vos à felicidade e ao bem-estar que está a começar na vossa vida. A nível de sucesso, este sucesso pode ir mais em direção à situação amor, amor, porque há aqui algum tipo de situação de amor que vocês devem trabalhar, aceitar ajuda neste momento difícil para que possa haver até uma reconciliação, não digo uma reconciliação às vezes de ficarem juntos, que às vezes é quase que impossível voltarem a ficarem juntos, mas uma reconciliação de pelo menos limparem estes fardos, de trazer paz, tranquilidade, não só a vocês como às pessoas envolvidas, porque a maior parte da dificuldade deste problema está quase passa, está quase, só falta um bocadinho e acho que só falta mesmo para vocês a tal reconciliação de libertar o perdão tanto para vocês como para os outros e seguir em frente, erguer as vossas energias para que saiam desta energia densa que é o 10 de bastos. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, forte, a vossa mensagem principalmente a nível de dinheiro e carreira. Há aqui uma situaçãozinha a nível sentimental que vocês não devem atrasar, devem resolver o mais rápido possível, porque o maior já passou, só falta mesmo se calhar dar o braço, torcer em algum aspecto para que as coisas se tornem mais calmas, mais tranquilas, mais pacíficas entre todas as pessoas que estão envolvidas nesta situação. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento, como eu digo sempre, caso sintam que alguma destas casas astrais não ressoa com vocês, simplesmente libertem-nas ao universo, como eu digo sempre. A quem quer participar do sorteio do mês de Abril? Na playlist do canal está lá a sorteio do mês de Abril, vejam o vídeo se quiserem saber mais sobre este sorteio e a todos que querem participar é nesse vídeo que vocês têm que deixar o vosso comentário, deixar o vosso like e não se esqueçam de pertencer ao canal e o vosso canal tem que estar aberto para eu poder confirmar que vocês realmente são seguidores do canal Spotlight Tarot. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.